Pegaram o Zé Pila, entra lá no morro Por causa de uma mulher Foi numa roda de samba, batuque de pamba Quando ele chegou Foi numa roda de samba, batuque de pamba Que o nego chegou Foi numa roda de samba, batuque de pamba Que o nego chegou Foi numa roda de samba, batuque de pamba Que o nego chegou Pegaram o Zé Pila, entra lá no morro Por causa de uma mulher Pegaram o Zé Pila, entra lá no morro Por causa de uma mulher Foi numa roda de samba, batuque de pamba Que o nego chegou Foi numa roda de samba, batuque de pamba Que o nego chegou Foi numa roda de samba, batuque de pamba Que o nego chegou Foi numa roda de samba, batuque de pamba Que o nego chegou Zé, filha entrando a morrer Zé, é um grande amigo meu Zé, chegou para bailar Bebeu com a nega Leono E cadê Leono? Cadê Leono? Cadê Leono? Cadê Leono? E cadê Leono? Cadê Leono? Pegaram o Zé Pilo entrar lá no morro Por causa de uma mulher Pegaram o Zé Pilo entrar lá no morro Por causa de uma mulher Foi numa roda de samba, batuque de bomba Que o negu chegou Foi numa roda de samba, batuque de bomba Que o negu chegou Foi numa roda de samba, batuque de bomba Que o negu chegou Foi numa roda de samba, batuque de bomba Que o negu chegou Tchau, tchau.